Quais os sintomas associados à asma para saber se seríamos alérgicos ou não alérgicos? É difícil isso, é boa, pergunta boa essa, pergunta boa, pergunta boa, muito boa. Então, a asma alérgica é mais secretiva, é mais produtiva, ela produz mais secreção, ela tem um componente maior de produção de estamina, se a estamina leva à produção de muco, esse muco por sua vez, ele leva à secreção, o paciente elimina mais, espectora mais. E a asma não alérgica é menos secretiva, ela é mais seca, então essa é uma das diferenças principais. A asma alérgica, ela tem positividade para alérgicos, você tem positividade para ácaro, para morfo, para pêlo de animal, para pólen, apesar que podem causar mais rinite, mas ela dá essa positividade. A asma não alérgica, ela muitas das vezes não dá essa positividade. A asma alérgica, ela é mais com produção de células como os mastócitos, eusinófilos, basófilos. A asma não alérgica, é mais neutrófilo. A asma alérgica, você consegue um diagnóstico melhor através de um exame chamado fração do óxido nítrico expirado, ou seja, o feno, que ele consegue medir esse óxido nítrico expirado e consegue então determinar se existe um componente chamado componente TH2 maior, mais preponderante, do que o componente da asma não alérgica, que é um componente neutrofílico. Entendeu? Então tem essas características, entendeu? Mas foi boa a pergunta sua. Realmente o tratamento, ele muda um pouco, né? muda um pouco em relação à asma alérgica para não alérgica. Porque a asma alérgica, ela se beneficia muito do corticoanelatório. Ela pode se beneficiar muito também do bronquilatador, a não alérgica também. Então tem alguns componentes específicos em relação a isso. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Excelente. Tchau. Tchau. Tchau.